Filho meu, atente a minha sabedoria A minha razão inclina o teu ouvido Para que conserve os meus avisos E os teus lábios guardem o conhecimento Porque os lábios da mulher estranha Destilam fabos de mel E o seu paladar é mais macio do que o azeite Mas o seu fim é amargoso Como o abecinto Agudo como a espada de dois fios Os seus pés descem à morte Os seus passos firmam-se no inferno Ela não pondera a vereda da vida As suas carreiras são variáveis E não as conhece Agora, pois, filhos Dai-me ouvidos E não vos desvieis Das palavras da minha boca Afasta dela o teu caminho E não te aproximes da porta Da sua casa Para que não dês a outros A sua honra Nem teus anos A cruéis Para que não se fartem os estranhos Do teu poder E todos os teus trabalhos Entrem na casa Do estrangeiro E gemas do teu fim Quando se consumirem Quando se consumirem a tua carne E o teu corpo E digas como aborreci a correção E desprezou o meu coração A repreensão E não escutei a voz Dos meus ensinadores Nem a meus mestres Inclinei O meu ouvido Quase que em todo mal me achei No meio da congregação E do ajuntamento Bebe a água da tua cisterna E das correntes do seu poço Derramar-se-iam Por fora as tuas fontes E pelas ruas Os ribeiros de água Sejam para ti só E não para os estranhos contigo Seja bendito o teu manancial E alegra-te com a mulher Da tua mocidade Como serva amorosa E gazela graciosa Sacie em si Os seus seios Em todo o tempo E pelo seu amor Ser atraído Perpetuamente E por que Filho meu Andarias atraído Pela estranha E abraçaria o seio Da estrangeira Porque os caminhos do homem Estão perante os olhos do Senhor E ele Aplanar Todas suas carreiras Quanto ao ímpio As suas iniquidades O prenderão E com cordas Do seu pecado Será detido Ele morrerá Porque sem correção Andou E pelo excesso Da sua loucura Andará errado Todas suas carreiras 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 Todas suas carreiras